Beleza, rapaz? Tranquilo, João. Joguinho bom aí, né, cara? Saíram perdendo aí, mas segundo tempo aí você entrou aí arrebentando aí com dois gols seu, né? Não, eu não sabia da dificuldade de jogo, o Julinho veio falar no meio de semana inteiro, time deles era bom, time complicado, precisava ganhar para terminar bem, fizemos um grande jogo, fomos felizes em fazer dois gols, a minha equipe saiu para a vitória, agora é focar para o mata-mata. Mostrando aqui, segundo lugar é garantido, não sei se o Samenbol vai ganhar, o Samenbol perder, primeiro lugar é de seis, mas se não perder é segundo lugar é garantido, né? É, o Julinho, como eu falei, o Julinho veio falar para nós no meio de semana, que precisava dar vitória, precisava ganhar para terminar bem, terminou em segundo. O pedido dele foi feito, estamos aí, segundo lugar é garantido, se acontecer uma zebra, primeiro lugar é nosso. Beleza? É nóis, valeu. É, e agora quem vai correr atrás? É, e agora quem vai correr atrás? Fala galerinha, mais um vídeo para o canal aí, ó, sendo inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like para nós, tá? E o nosso novo patrocinador, Gordo Alto Peças, beleza? Precisou de peça, só entrar em contato, eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você é inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis! Chega lá e fala que você é inscrito no canal, deixa um like para o 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 canal, deixa um like para